Galera, os melhores jogos da E3 2018 você encontra em pré-venda na loja Anime Jogos. Aproveite para conferir também acessórios e hardwares que o preço é excelente. O link está na descrição. Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo. E galera, no vídeo de hoje como prometido, eu estarei sempre falando aí novidades para vocês dos jogos que mais me interessam em jogar, dos jogos que eu mais estou hypado. E hoje eu trago para vocês novidades de The Last of Us Parte 2. Sim, rolou uma entrevista da líder de design do novo jogo, Emilia Schatz, ao canal Geos Acto. Eu vou deixar o link do canal aí na descrição. E nessa entrevista ela falou um pouco mais sobre o desenvolvimento do jogo, falou um pouco mais sobre os personagens jogáveis e falou um pouco também do gráfico. Então eu vou trazer essas informações aí para vocês, beleza? Então vamos lá, de acordo com a Emilia, a produção de The Last of Us começou assim que eles terminaram o jogo original. Essa informação para mim foi bastante interessante, foi algo que eu realmente não esperava. Porque quando terminou The Last of Us, todo mundo ficou muito empolgado com o jogo. Todo mundo que jogou queria saber se ia ter uma sequência. E eles sempre comentavam que não teria uma sequência, que seria só aquele jogo, né? Que para ter uma sequência teria que ter uma história realmente muito boa para essa sequência acontecer. Então para mim essa informação que a Emilia Schatz trouxe, né? De que a pré-produção de The Last of Us Parte 2 se iniciou assim que o primeiro foi finalizado, foi uma informação para mim nova, né? Ela comentou que assim que o primeiro jogo acabou, eles tinham uma equipe pequena já começando na pré-produção do segundo, né? No entanto, o Uncharted 4 também estava em desenvolvimento na mesma época. Então essa pequena equipe foi ali colocada para trabalhar no Uncharted 4 até terminar. Isso acabou se repetindo de novo com Lost Legacy. E quando eles terminaram aí Lost Legacy, que é a extensão, né? Aquela DLC que foi lançada à parte aí, meio que uma continuação do Uncharted 4. Depois que terminou aquilo, aí todo o time se focou e agora eles estão trabalhando unicamente em The Last of Us Parte 2. Eu achei interessante isso. A Emilia Schatz, para quem não conhece, é líder de design e ela entrou na Naughty Dog em 2010. Trabalhou em Uncharted 3, The Last of Us, Uncharted 4 e agora está trabalhando em The Last of Us Parte 2. Uma outra coisa que ela comentou nessa entrevista foi sobre a Ellie ser a única personagem jogável, né? Quem não viu, eu até fiz um vídeo sobre isso, dando a minha opinião sobre o que eu acho. Se você não viu esse vídeo, vale a pena conferir. Eu vou deixar no card, passando aí também na descrição. E ela comentou que isso pode mudar no futuro, né? Sobre a Ellie ser a única personagem jogável, mas que eles não têm nada para compartilhar sobre isso no momento, né? Ela comentou ainda sobre a demonstração que apareceu na E3, sobre o novo trailer, né? Sobre a demonstração de gameplay e tudo mais. E ela garantiu que não haverá downgrade de forma alguma. Ela falou que as filmagens, aquilo que a gente viu na E3, foram executadas em tempo real no PlayStation 4 Pro. E que a Naughty Dog manterá a fidelidade visual do jogo intacta, sem nenhum corte para elas. Eu achei legal ela ter falado isso, né? Até já fiz um vídeo também falando o quanto eu achei impressionante essa nova tecnologia. O quão os modelos estão, assim, reais, né? Você, às vezes, sente as expressões dos personagens. E ela falou que aquilo tudo está rodando, sim, em tempo real no PlayStation 4 Pro. E que a Naughty Dog manterá a fidelidade visual do jogo na versão final, né? Tem muita gente questionando, até pessoas da indústria questionando esse gameplay, falando que o gameplay foi um gameplay fake e tudo mais. Eu, sinceramente, acho que vai rodar aquilo, sim. A Sony não tem um histórico aí de downgrade em seus jogos, né? Questionaram muito o God of War. No final das contas, o God of War chegou até melhor do que havia sido mostrado. E eu acredito que sim, a Naughty Dog conseguiu evoluir o motor gráfico dela e vai trazer pra gente um jogo sensacional. E sobre essa declaração dela sobre a Ellie, eu acho que só reforça de que existe uma surpresa aí. Que eu acho que sim, a gente vai jogar com outros personagens além da Ellie. Talvez até outro personagem que não o Joel, né? Tem aquela mulher misteriosa que apareceu no segundo trailer também, que eu acredito que também vai ser um personagem jogável. Isso aqui é um palpite, um chute meu, beleza? E a critério de curiosidade, The Last of Us Part 2 está sendo dirigida aí pelo Neil Druckmann, né? Ele foi o diretor criativo do original, né? Do primeiro jogo. E o Bruce Stranley, que foi o co-diretor, ele deixou a Naughty Dog por um tempo. Então, agora a gente vai ficar ligado aí em qual vai ser o caminho, né? Que o Neil Druckmann vai decidir pra levar essa continuação. Até o momento eu tô gostando bastante da direção que ele tem dado ao jogo. Tô bem curioso. E sempre que saem novas informações, eu vou trazendo pra vocês aqui no canal, beleza? Espero que vocês estejam gostando desse tipo de cobertura, que você aprofunda mais em alguns jogos específicos. Como eu disse, eu vou aprofundar nos jogos que eu tenho mais vontade de jogar, que eu mais estou aguardando. Se você chegou até aqui, eu peço que você deixe o seu like pra ajudar o canal. Se você não é inscrito, fica o convite pra se inscrever. Não esquece de assinar o sininho para que o YouTube possa enviar outros vídeos e notificações pra vocês. E é isso. Deixa aí nos comentários também o que vocês estão achando do gráfico. Você acha que na versão final vai ou não ter downgrade? Você acredita no que ela falou? E também aí sobre o desenvolvimento original do jogo. Interessante saber que o jogo já tem um bom tempo que tá sendo trabalhado, né? Eles devem ter demorado um pouco até achar uma boa história pra isso. Mas pelo andar da carruagem, agora a Naughty Dog tá focada nesse projeto. E eu acho que não vai demorar tanto aí pra gente colocar as mãos nesse jogo, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!